Sr. Presidente, saudar Vossa Excelência e saudar os demais colegas parlamentares, saudar a presença do Ministro da Justiça, também da Superintendência, da Delegacia, aliás, do Delegado-Geral e os demais convidados. Eu queria só, primeiro, dizer o seguinte, que eu ouvi a resposta do Ministro, e jogando o problema aí, esse problema gravíssimo que nós temos, em relação ao que está acontecendo na terra Yanomami, mas jogando o problema em relação à imigração venezuelana e também o crime organizado. Na verdade, a gente está querendo saber quais são as ações efetivas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, para enfrentar esse problema. Eu não vi até agora nenhum posicionamento claro dessas ações, das medidas, e, é claro, os resultados que se esperam. O ministro já falou várias vezes para a gente pegar um avião e ir lá, ver a situação, não sei se é necessário, mas aqui a gente está cobrando a atuação dos órgãos públicos federais, Polícia Federal, IBAMA, própria FUNAI. Quer dizer, se o presidente da FUNAI fala que não tem recursos e cobra, que os deputados apresentem emendas, mostra o total descaso do governo federal, do governo Bolsonaro, em relação à questão indígena, embora aqui vários já tenham falado a mesma coisa. Mas se o presidente da FUNAI tem que ir atrás dos deputados para conseguir ver, para manter essa instituição fundamental na defesa dos povos indígenas, é porque o governo realmente abandonou totalmente. Então, acho que essa é a primeira questão, e deveria cobrar do chefe, para que ele possa garantir recursos para a FUNAI. Os parlamentares estão fazendo a sua parte aqui, cobrando e denunciando a omissão, o descaso, essa que é a realidade, há um descaso geral nesse governo em relação à questão indígena. E eu lamento que esteja aí questionando instituições sérias, como a CPT e o CIMI, que há anos chamam a atenção da sociedade, publicando, inclusive, os dados, as informações coletadas anualmente, mostrando aumento de assassinatos, da violência, como nós vimos até o ano passado, que foi publicado agora recentemente, morte de crianças. Então, é necessário que a gente leve a sério estas informações, para definir políticas de enfrentamento.